Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada de balanços. Eu estou aqui com meu colega Vitor Souza, que é analista do setor elétrico. Agora começa já uma leva forte de empresas do seu setor. Nesse vídeo a gente vai dar a prévia que o Vitor tem para diversas empresas do setor, a começar pela Taesa, que é a primeira delas a divulgar balanço. O balanço sai no dia 6 de agosto. Ela é uma empresa de transmissão. O que você está esperando para os números? Eu tenho esperado para os números que vão ser divulgados nessa próxima segunda-feira. Uma ligeira queda nos lucros. Eu tenho uma estimativa de R$ 233 milhões para o lucro desse segundo trimestre. Isso representa uma queda 15% ano contra ano. Alguns investidores podem ver isso como algo estritamente negativo e, de fato, não é algo bom. Entretanto, não existe nenhuma surpresa quanto à entrega desses números. A Taesa trabalha sobre um tipo de contrato em que as receitas são completamente estáveis e duas das suas principais linhas, a Nova Trans e a TSN, a receita dela já era esperada para cair agora no meio desse ano. Então, os investidores já vão ver o efeito do corte dessa receita já no terceiro quio do terceiro trimestre de maneira completa, por assim dizer. Por enquanto, é uma parte desse processo que vai ser capturado nesse trimestre. Então, existe uma queda, entretanto, isso já era esperado, já fazia parte da tese de investimento que a gente tinha em relação à empresa. Outra empresa de transmissão que vai divulgar os números agora do segundo trimestre é a LUPAR. O número sai no dia 13. Você espera queda também? Um pouco, porque ela também sofre essa questão do corte das RAPs. É a receita anual permitida, a receita que cada linha de transmissão tem para operar. É uma receita completamente estável, ajustada pela inflação todos os anos e alguma dessas concessões, quando elas entram no 16º ano de operação, existe um corte nessa RAP. Entretanto, como eu comentei, é o mesmo caso da Taesa. Quem opera esse negócio já sabia, não existe nenhuma surpresa quanto à queda dessas receitas. Eu acho que o que os investidores devem prestar atenção na LUPAR diz mais respeito ao próximo trimestre, porque ela tem um projeto de geração entrando em operação agora, ela também opera no segmento de geração, e esse projeto está completamente descontratado. Então, o que isso quer dizer? Ela não opera, essa geradora, ela não tem nenhum contrato de energia. Ela pode vender energia no mercado spot, no mercado à vista. Que é uma receita maior. Exatamente. O que acontece nesse exato momento é que a hidrologia não está tão boa. As chuvas vêm decepcionando. Exatamente. Então, o preço do mercado à vista de energia está muito alto. Está na casa dos R$500. Então, para o terceiro trimestre de 2018, eu acho que os números da LUPAR tendem a surpreender o consenso. A ação da empresa não vem performando tão bem. Então, eu acho até que isso pode ser uma oportunidade para quem estiver pensando no curto prazo para o papel. Vitor, recomendação de compra para a LUPAR? Para a LUPAR é compra. E da Taesa, que a gente já falou? É neutro. Neutro. Queria ir agora para outras empresas do setor que também divulgam balanço nos próximos dias. A Copel, que é a operadora lá do Paraná, divulga no dia 14. O que você está esperando? Eu espero um resultado também sem surpresas. Como eu adiantei um pouco, a questão da hidrologia, ela veio a impactar somente no final do segundo trimestre. Então, essas empresas, tanto a Copel quanto a CEMIG, apesar de elas terem muitos ativos, elas terem uma operação muito relevante no setor de geração, a tendência é que, nesse segundo trimestre, nós não tenhamos surpresas negativas derivadas dessa parte de geração. Então, eu acho que a Copel e a CEMIG tendem a apresentar números neutros, tendendo um pouco mais positivamente a CEMIG, porque, no segmento de distribuição, a CEMIG acabou de passar por um processo de revisão tarifária muito bom, ficou muito acima do mercado. Então, eu acho que, nas comparações, ano contra ano, a CEMIG tende a performar melhor em relação à Copel. CEMIG, que é elétrica lá de Minas Gerais, o resultado também saia 14. Recomendação de compra para a Copel? A recomendação de compra para a Copel e neutro para a CEMIG. Ah, de compra, então, para os papéis da Copel e neutro para a CEMIG. Outra ação, agora sai dia 9, da Equatorial. Sua expectativa? A expectativa vai ser um trimestre de recuperação. O primeiro trimestre, ele não apresentou números tão interessantes, ainda que, na parte da receita, a performance tenha sido boa. A Equatorial, ela opera duas concessões de distribuição, a CEMAR, no Maranhão, a CELPA, no estado do Paraná. A performance tende a dar uma melhorada em relação ao trimestre passado, no que diz respeito ao consumo de energia. entretanto, então, na parte de custos também tende a dar uma melhorada em relação ao trimestre passado, que foi um pouco decepcionante na visão dos investidores. O papel até reagiu negativamente, mas eu não acho que esse resultado da Equatorial venha a ser necessariamente um trigger, um gatilho para o papel. Por quê? Porque ela é uma consolidadora, ela é uma empresa que compra outras empresas. E, recentemente, como vocês puderam ver na mídia, ela comprou a Cepisa, a distribuidora do estado do Piauí. Então, ela é uma empresa focada exatamente nisso. Ela compra distribuidoras que não estejam com bons números operacionais e faz, ato contínuo, ela faz o turnaround dessa operação. Então, eu acho que o grande... A operação desses números dessa empresa. Exatamente. Então, eu acho que o grande valor da Equatorial, ao invés de estar exclusivamente em um trimestre, está exatamente na habilidade dela de comprar esses ativos de baixa qualidade e, por assim dizer, melhorar eles operacionalmente e conseguir extrair valor ao longo do tempo. Então, para quem estiver pensando num call de mais de médio, longo prazo, eu acho que a Equatorial também é um nome muito interessante. Recomendação para esse papel? Compra. De compra também. Todas as empregas pagam dividendos? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A Taesa, ela paga bastante dividendos, ela distribui 90% do lucro dela. A Lupar, ainda que ela seja também uma empresa com 80% do seu EBIT exposto à transmissão, ela é uma empresa de crescimento. Como assim? Ela tem, para investir até 2022, pelo menos 4,5 bilhões de reais. Então, ao invés de ela pagar, de distribuir o seu lucro no formato de dividendos, ela pega esses recursos e investe nessas linhas que ela tem para desenvolver. Então, só para te dar uma ordem de grandeza, em 2017 ela fechou o ano com EBITDA de 1,3 bilhões e até 2022, se todos os projetos entrarem em operação, nós temos uma estimativa de 2,3 bilhões de EBITDA para a Lupar. Então, é um case de crescimento. Tá, ótimo. E a Copel, Semig, Equatorial, paga ou não? A Copel é um caso curioso. A priori, o payout dela não é tão agressivo. Payout? O payout é o percentual do lucro que ela distribui como dividendo. Ok. O payout dela não é tão agressivo, entretanto, o papel já vem de uma performance tão negativa, tanto tempo, que acabou que ela fica muito barata. Então, quando os investidores olham para o yield, o rendimento do dividendo em relação à cotação, ela acaba tendo um yield interessante. Estava valendo a pena, então? Exatamente. Então, a ação está barata em comparação ao que paga de dividendo, é isso? Exatamente. Ok. O rendimento acaba ficando interessante. Essa altura do campeonato deve estar em quase 10%, eu acho. Num horizonte de 12 meses. Ok. Vitor, obrigada, viu? Obrigada pela sua entrevista aqui. A você, muito obrigada. E continue acompanhando aqui nossos vídeos sobre a temporada de balanços do segundo trimestre de 2018. Obrigada. Tchau, tchau.